As imagens feitas pelos comerciantes mostram só mais um dos inúmeros acidentes que acontecem todos os dias no cruzamento das ruas José Cândido de Queiroz e Avenida Abel Ribeiro, no centro de Aparecida de Goiânia. Toda semana, duas, três batidas aqui nesse cruzamento. Semana passada aconteceu um que o carro saiu daqui em cima do guincho, amassou tudo. João trabalha como entregador ali pertinho. Já perdeu as contas de quantos acidentes viu ali. Ninguém sabe quem tem que parar. Porque quem vem de cá não tem a sinalização indicando para parar. Quem vem subindo, do mesmo jeito. Larissa conta que toda vez que tem um acidente sai correndo para socorrer as possíveis vítimas. Sofreu um acidente uma senhora e tive que correr para dar água para ela, que o impacto foi tão muito forte, né? Graças a Deus não teve nada grave, mas o susto foi muito grande. Então aqui é diariamente, gente. Ainda mais dia de sexta-feira. Porque aí começa a passar caminhão, tem a feira aqui e a sinalização aqui está péssima mesmo, gente. O serviço de recapiamento do asfalto foi feito aqui há mais ou menos 15 dias. O asfalto está ok. O problema é que falta sinalização. Não tem nenhuma faixa de pare e muito menos faixa de pedestre. Fica todo mundo perdido. Tanto os motoristas quanto quem passa por aqui a pé. E o movimento por aqui é intenso. Logo ali na frente está a BR-153. Pessoal vem aqui quem quer entrar na cidade. Ou quem quer ter acesso ao centro de Aparecida de Goiânia. O Desleis já procurou ajuda até das autoridades. Mas ninguém resolve o problema. Eu já até falei com algumas autoridades, né? Para que eles coloquem um quebra-mola e uma faixa de pedestre aqui nessa rua. E aí? Não resolveram ainda. Outro problema são essas canaletas que foram abertas perto das calçadas. No período de chuva, elas arrastam terra e cascalho para o meio da rua. Sinalização, tanto no solo como a vertical. Se possível, um quebra-mola. Porque o sinaleiro a gente sabe que fica mais caro. Um quebra-mola para eles fica barato. Vai gastar aí 2 mil reais só. Eu acho que deveria ter uma sinalização, um sinaleiro. Um sinaleiro porque eu acho que também um quebra-mola aqui também não pegaria muito bem. Eu acho que um sinaleiro, né? Eu acho que é um sinaleiro.